Chiquinho, homem do jogo, já com o prémio nas mãos, parabéns Chiquinho, de facto vive um dos grandes momentos da sua carreira. Sim, sem dúvida, é um bom momento, não só meu como da equipa, acho que estamos todos a fazer um grande trabalho, sem dúvida que o mais importante é sempre a equipa, com a equipa bem o individual vai sobre saindo. E hoje sem Florentino ao seu lado? Não, acho que a nossa equipa vale pelo todo, Florentino é um grande jogador, hoje ficou no banco, mas todos somos importantes e acho que fizemos mais um grande jogo. Um jogo duro do Benfica, hoje aqui em Vila de Conde? Sim, foi um jogo difícil, sabíamos esquecer, o Rio Abel é uma boa equipa, em casa é sempre difícil ganhar, mas acho que respondemos bem, fizemos um bom jogo e estamos de parabéns com mais uma vitória. É um passo importante rumo ao título? É, mais um jogo, mais um jogo importante, como eu disse, mais uma vitória e vamos pensar jogo a jogo, trabalhando bem para conquistar os nossos objetivos. Depois dos empréstimos da época passada, esperava regressar ao Benfica com este impacto? Não, o mais importante é o Míster, confiou em mim, tenho trabalhado bem, ele tem-me dado oportunidades e acho que estou a fazer um bom trabalho.